Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Kelly Leutério e eu estou coordenando um simpósito temático na UPUDEF, um evento que acontecerá na primeira semana de dezembro e gostaria de convidar vocês, colegas de pesquisa do Brasil Oitocentista, a submeterem suas propostas. O ST está intitulado Instituições Político-Administrativas no Brasil Oitocentista, Fontes, Problemas e Metodologias e o objetivo central do ST é reunir pesquisadores interessados na temática da construção do Estado e da nação no Brasil do século XIX, tanto uma perspectiva nacional como também na sua dimensão internacional, intercontinental, global. Também nos interessa mais de perto pesquisas que se dediquem ao tema das instituições, sejam elas as Assembleias Provinciais, os Conselhos Gerais de Província, as Câmaras Municipais, o Conselho de Procuradoras Gerais de Província, a Junta de Governo, sempre também nas suas articulações entre o local, o provincial e o nacional. Então, eu vejo vocês em dezembro. Se vocês ficam interessados nesse ST, dê uma olhadinha na emenda que está no site. Lembrando que sócios da ANPU não pagam a inscrição, desde que estejam com anuidade da ANPU Nacional em dia, e graduandos pagam apenas R$15,00. Então, vejo vocês em dezembro. Beijinhos para todos e todas.